A Dona Aranha A Dona Aranha Nunca desiste, pois não? A Dona Aranha A Dona Aranha É tudo isso, 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 é tudo isso O médico vai dar o remedinho da menina. O que você vai dar o médico para a menina, doutor? Ela já vai levantar? Ela já está curada, né? Já está boa ela? Ela já vai brincar, não é? Ela vai brincar. Olha o Homem-Aranha como está ali. Homem-Aranha. Olha o jipe, ele vai pegar o jipe e vai ler o livro da corujinha. Olha, vem outro ali com trator, fusquinha, fusquinha. Olha, esse daqui vai caçar, vai pegar um tatu no mato. E esse daqui vai correr no carro de corridas. É, e esse aqui? Ele vai fazer o quê? Esse super herói aqui? Ele gosta de corrida também. Ele montou uma oficina de carros e mandou o Homem-Aranha tomar conta da oficina dele. E ele vai levar o carro, mas ele vai primeiro dar uma volta de moto. A moto dele é bonita, veja só. É a outra moto, um carro de moto. Ele tem duas motos, a outra está aqui, junto da coruja. Olha a outra moto, como é interessante. Maneira! Olha só! Ele juntou a moto, ele botou uma roda, roda ligante. Mas aí a roda ficou boa nessa moto. Não, não foi essa roda, foi outra roda. Essa roda talvez seja desse trator. Mas tem alguém olhando aqui. Veja só, ele está descendo para ver o que é. E esse aqui está olhando. Ele vai levantar. E ele vai armar todos os brinquedos de armar. E depois ele vai ver na garagem se está tudo bem. O carro dele está aqui na garagem. E em cima da garagem tem os outros amiguinhos. O super-helói está tirando um cochilo, está descansando. Para depois... Ele está dormindo. Mas o carro dele é muito bonito. Olha que carro. Que carro lindo. Olha só o carro dele. Que maneiro. Olha que carro diferente. Olha só. O cara para ele está dormindo. Ele está dormindo. Olha só. O cara para ele está dormindo. Ele dormiu? Está não. Ele já vai acordar? Olha só. Esse carro resolveu descer. E agora vai para lá. E o carro? O outro carro dele. Agora vai entrar em cima. Vai descer. E vai para lá. e vai para lá. Olha só. Que coisa interessante. Olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Eu estou rotando algumas coisas. E eu vou descer também. Olha, eu estou olhando tudo, estou pensando, esse carro aqui atrás de mim, ele quer passar, mas eu não quero sair daqui agora. O que eu faço? O carro quer passar e eu estou no caminho, eu não quero sair daqui agora. Quem vai me tirar daqui do caminho? Quem? Eu quero descer, eu quero descer. Puxa, eu quero descer. Eu quero descer daqui. Ah, agora sim eu vou descer. Sim, eu também vou descer para andar. Olha só, nós queremos descer para brincar. Vamos brincar agora. Vamos brincar. Vamos brincar. Brincar é tão bom, é tão bom, é tão bom. Por isso que eu gosto tanto de brincar. Que legal é brincar, brincar de camisa também. Brincar de olhar para cima e ver a luz mais pra cá. Brincar, brincar é tão bom. Por isso que eu estou querendo tanto brincar. Lá, 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 tchum, tchum.